O que é isso? 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 Eu engatilhei a prava. Aqui o pai é trajado. Na moral, mano. Mas aí, tomara que não tenha sido nada sério, né, mano? Será, mano? Pô, mano, se for, vai dar um problema isso aí, cara. Eita! Armadão até rodente também, né, mano? Não quer que é pite? Não, não, não. O meu dente tá armado, não, tio. E sei não, hein? Ué, vamos de pajero hoje, é? Ah, viatura do pai, né? Porque eu faço parte da realeza, tá ligado? Realeza, realeza. E a pizza? Quando chega aí, o delegado vai comer a pizza sozinho, né? Tu tá ligado que a pizza nas antigas significava outra coisa, né? Ah, não. Tá de sacanagem, hein, mano? Ué, foi ele que impediu, tio. Ainda bem que a gente foi meter o pé, mano. Tá ligado. Você tá doido, mano. O delegado tá meio pai seguro, tu viu, mano? Tá usando blushzinho. É, rapaz. Tá diferente, né, cara? Tá diferente, tá ligado? Ih, ó. Liga essa bomba aí. Aí, mano, ó. Calma aí, tá desce rápido só pra ver se a suspensão tá boa, mano. Pera aí. Ó, vou dar uma balangada aí, ver como é que tá aí. Vai, vai. Tá boa. Você é da boa, mano. É, mano. Bora, meu irmão. Caraca, não, mano. Mas vai devagar, mano. Pelo jeito, isso aqui capota, hein, rapaz. Capota nada, filho. Aqui a bicha traja. Eita, esse caminhão aí. Não, sinal tá verde pra ele, né, mano? Vamo abordar. Ó, segura, Gordi. Ô, rapaz. Rapaz. Alguém tá chegando. A segunda informação aqui do Cepal é ali na frente, ali naquele posto, ali na... É de onde tu morava, Gordi. É, ainda bem que a gente não mora mais ali. Se não, mano, ia escutar o barulho. Putz, mano. E pior que eu tô querendo comprar casa pra minha mãe. Eita, que é isso? Ah, não, mano. Vamo dar uns colote nesse Playboy, vagabundo, velho. O Chezinho vai escutar não, hein. Olha, mano. Vou ter que fechar, mano. Vai, já desce a borda. Vai, mete na cara. Vai. É, qual caso deve? Meu pai é o Chibungo, falando. Qual caso deve, rapaz. Vai, desce daqui, meu irmão. Ah, não. Que porra é essa aqui, Gordi? Vai tomar um soco, hein, rapaz. É oportuno pra mim, comédia? Ah, claro, pô. Sei lá quem é tu, rapaz. Ah, sei lá quem é tu. Sei lá quem é tu, rapaz. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Coisa que você não faz, trabalhando. Ah, e eu tô trabalhando. Meu vagabundo. Ah, tá com som alto, vagabundo. A gente tem uma ocorrência ali. Então vai lá, então, essas comédias. Olha, pra ligar o som, não é, rapaz? Demorou? Vou ligar, não. Demorou? Desligar é bem, hein. Com comédia, né, cara? Ele fica se garantindo só porque a gente é irmão dele, tá ligado? Legal. Atividade, hein, Godin? Frente a comunidade, hein, pai? É, mano. Toda atividade aqui, mano. Qualquer coisa, o fuzil vai botar pra cantar, filho. Vou pedir passagem aqui. Aí, ó. Ó, militar aí, ó. Os caras não fazem nada, tio. É, rota, porque quem manda é nóis, tio. Isso é... Vai lá, vai lá, vai lá, fala com o comandante lá, meu. Vai, Godin. Calma aí, rapaz. Opa. Oi, senhor. Tudo bom? Opa, senhor. Tudo bom? Tranquilo? Quer um comandante da Via 3? Eu mesmo. Opa. É, qual a ocorrência que teve aí, senhor? Não é um assalto aqui. O senhor está em choque ali, certo? Uhum. E o procedimento aqui que a gente chamou um civil. Não, tranquilo. Então a gente vai tá tomando a prioridade aí da operação, tá ok? Ok. Opa. Aí, Claudinho, vamos lá e interrogar o cara, ó. Vê o que aconteceu. Vê o que aconteceu. É, vai interrogando o que eu vou lá dentro e ver aí a situação. Demoro, demoro. Demoro, demoro. Opa. Tem que lá militar aí, ó. Tá. Opa, senhor. Tudo bom? Opa, meu jovem. Tudo bom? Então, senhor. A gente é da policial civil aqui. A gente vai tá tomando a prioridade da operação. Queria que o senhor me relatasse o que que aconteceu aí. Ah, eu tava bem tranquilo ali dentro ali, meu jovem. Daí, do nada entrou quatro malandro assim. Boa estilo. Boa, boa. E aí, mais velho. Opa, um pouco procedimento aí. Opa, a gente tá na prioridade aqui. Vendo aí o que que aconteceu pra gente poder botar pra frente. Positivo. Vou fazer o check-up lá dentro, beleza? Beleza, beleza. Vai, diga aí, senhor. Eu compito. Aí, chegou quatro encapuzados assim. Me já esculachou tudo já. Só não me bateu. Todo mundo armado, né? Tava o quê? De pistola, fuzil? Outros... Acho que era puto 50, ponto... Acho que eu não conhecia. Você tem imagens das câmeras aí? Sabe alguma coisa do tipo? Então, eles já chegaram. Atirando nas duas que tem aqui na frente. Já tirando nada de dentro. Dei pra lá. Pra mim mostrar o cofre e tal. Não sei o quê. Ai, Gordon. Tudo explodido lá dentro, meu irmão. Explodiram tudo, mano. Cara, que... Eles explodiram lá e meteram marcha, meu irmão. Não, tá ok, tá ok. A gente vai tentar averiguar aí as câmeras da redondeza pra gente poder ter alguma... Alguma ideia de quem foi, né? Caraca, que problema, hein, Cláudio? É, filho. Final do ano, né? Levaram tudo, né? Quer dizer, início de ano, né? Os caras já começaram bem. Mas tá tranquilo, senhor. A gente vai... Vai ver, cara. Quanto que eles levaram assim mais ou menos de dinheiro, assim? No cofre tinha, acho que, uma base de 450 mil. 450 mil. Por que você não guarda esse dinheiro num banco, tio? É que hoje era o dia que o carro forte veio pra pegar, entendeu? Daí... Opa! Aí, ó. Carro forte, hein? Já anota aí, né? Estilo, eu tava verificando ali a parada das câmeras ali, porém parece que os indivíduos não conseguiram destruir uma. Uma? Sério? Pego no pé. Pego no pé dela ali, porém ela está funcionando. Você consegue pegar uma das imagens. Porém ela é da parte de trás ali, vai pegar todos os caras de costa. Aí, ó. Menos mal. É, aí alguma coisa, então, em começo. Dá verificada aí. Depois passa pro sistema lá. Beleza, Steve, ó. Tá ok. Vai, véi, saindo aqui. Que a coisinha é só chamar no rádio. Valeu, véi. Valeu, véi. É, vamos... Vamos resolver essa parada. Senhor, a gente vai tá... Metendo marcha aí. Se qualquer coisa, pede QRR. QSL? QSL. Positivo, Roto. Vai lá. E aí, Claudinho. Vamos lá ver se a gente consegue pegar alguma coisa, então? Ah, o negócio é assim, ó. Assim, ó. Tu vai fazer o seguinte, tá? Ou depois comparece lá na delegacia lá pra poder lavrar o boletinho de ocorrência pra gente poder iniciar a nossa investigação, tá ok? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, bom. Tenha um bom dia aí. Bom dia, meu senhor. Cuidado, hein. Vamos lá, Claudinho. Tentar pegar essas câmeras aí e resolver. Só problema, hein, mano. Cara, que problema. Só problema, pai. Mas é isso, mano. Aí, tudo explodido. Ixi, que loucura, hein, mano. Ainda bem que ninguém se feriu, né? Mas é isso. É complicado, mano. Pô, peraí. Fala aí, mano. Não, não. Vai indo lá, vai indo lá. Não, demorou, demorou. É, rapaziada. Vou tentar pegar as câmeras aqui. Pelo menos não explodir o computador, né? E vamos que vamos. Boa, rapaziada. Já pegamos tudo ali, mano. Agora vamos dar prosseguimento aí à delegacia. E aí, Gordinho. Não era pra tu estar investigando, rapaz? Então, eu tô investigando se essa rosquinha aqui é de baunilha ou é de chocolate. Ah, moral. Eu tô na dúvida. Tu não para. Tu vai ficar igual o Plessique, hein? Não, mano. Eu acho que essa é de baunilha. Na moral, ó. Fica encostado aí, mano, que eu já vou finalizar esse videozão por aqui, tá ligado, mano? Ah, então eu vou pegar mais uma aqui. E aí, cara. Os bichos não param de comer, rapaziada. Então é isso aí, família. Vamos finalizando mais um videozão por aqui daquele jeitão. Claudinho, não para de comer. Tamo aí com esse procedimento aí um pouco complicado, né, rapaziada? Roubaram aqui o lado de conveniência do posto, né, mano? Roubaram 450 mil, né, Claudinho? Mó dinheiro. É, pô. Duas rosquinhas. Bota aí, hein? Duas rosquinhas. Tá vendo, né, rapaziada? Então, mano, se vocês souberam alguma coisa aí, mano, comenta bastante nesse videozão aqui. Demorou pra gente poder tá dando um prosseguimento aí à operação e investigação também. Demorou? Claudinho, libera a palavra-chave pra rapaziada aí, mano. A palavra-chave vai ser rosquinha roubada. É isso aí, família. Quem estiver comentando bastante, a gente vai tá deixando bastante coraçãozinho, demorou? E até o próximo vídeo, mano. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto, fique com Deus. E até a próxima. Eu fui, é nóis! E até a próxima. E até a próxima.